A Quinta do Gaio é muito famosa por aqui. A Quinta do Gaio fica a 10 quilômetros de Cartacho. Uma cidade famosa por suas festas, seu pão de milho e seu vinho. A grande tradição aqui é o treino de toureio. O básico não é difícil de entender. Fiquemos então com o básico. Fica eu e o touro sozinho ou fica mais alguém lá? Vamos ver, vamos ver como é que acontece. Pois, a gente vai experimentar. Esta mão é que vai mandar a vaca para longe. Vai para longe, português. Eu não vou ficar com uma vaca aqui dentro, mas nem que a vaca tosse. Vem, português, vem. Vai para longe, português. Eu não vou entrar aí, mas nem que a vaca tosse. Olha o chifre da bicha. Eu não entro nisso aí, mas nem que a vaca tosse. Você está louco. Eu não entro aí, mas nem que a vaca tosse. Mas não entro mesmo. O cara que faz isso há 20 dias está escondido lá atrás. Eu vou entrar. Você está louco. Olha, ela quer pegar o cara lá em cima, olha. Eu não entro mesmo. Isso não tem matéria, eu não vou entrar. Puta, eu não entro aí, mas nem que a vaca tosse. Você está louco. Olha o chifre disso aí. Vaca, ei! Vaca, ei! Olha! Olha! Vai, parceira. A morte do português. Olé! Ô, portugá! Vem lá comigo. Vem comigo. Vá, vamos lá os dois. Vai agora, vai agora. Vá, vai agora em casa. Vá, vá, vá! Mata o português aqui. Eu não vou mais nem que a vaca tosse. A vaca não faz mal. Não? A vaca não faz mal. Não faz mal. A vaca não te não tomei boa. A vaca não te não toque. Aí, aí. Aqui vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sete louco, vai, vai. Vai, vai, vai! A vaca não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Eu não entro mais nesse lugar. Não vem que a vaca tosse. Você tá louco. A **** pegou. Isso aí é o português, né? Já acabou isso aí. Pelo amor de Deus. Meu, você tá louco? Olha lá, vai pegar. Você tá louco, meu. Isso aí, você tá louco. Você é coisa de português. Não foi, tá? Isso aí vai matar o português e o brasileiro junto. Você tá louco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quase. Finalmente entram os mais corajosos. Que são os forcados. São homens designados para entrar na arena e mobilizar o touro à força. Usando apenas o braço. São desses que eu mais gosto. Pegar touro no braço é comigo mesmo. Pode não parecer. Mais é. Pegou o bicho. Agarra! 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 Peguei o bicho, ó. Pegamos o bicho aí. Anda cá. Anda cá. Põe-te agora aqui. Deixa eu ver. Põe-te ali que ela tá agarrada. Só anda cá. Manda aqui, manda aqui a cara. Não, não vai lá. A ****. Não, a ****. Entra ali. Riauri, entra aqui. Não tenho medo, ó. Eu tô segura as coisas. Segura-me lá. Ela aqui, assim. Eita. Vai, outra mal, outra mal. Vai, agora pera para aqui. Que pera para aqui. Meus baguncados. A ****. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. A potência do touro, rapaz. Aqui no... Você bota aquela... Ele... Tá louco. Esses portugueses é tudo louco, cara. É tudo louco. Parar um touro no peito, o cara é louco. É tudo louco. É tudo louco. É tudo louco. Uau, Anja. É tudo louco.